Olha, algumas reclamações de passageiros e motoristas e aplicativos revelam aqui a irritação durante as viagens. Uma matéria aqui do portal TecTudo, que é nosso parceiro aqui também no Estação Imprensa, revela exatamente isso. O aplicativo 9.9 é o que irrita mais motoristas e passageiros durante as viagens. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui. E eu, particularmente, há alguns anos atrás, quando começou esse sistema de atendimento por aplicativo, eu cadastrei o 9.9, mais fácil, mais prático e tal, porém, eu não gostei dos serviços. Eu não gostei. Isso há três, três anos e meio atrás. E eu não estava por dentro dessa questão de internet. Às vezes as pessoas pensam, poxa, o Ligirinho do Rádio, radialista, jornalista, mas a gente derrapa em muitas coisas. E quem me ajudou aqui, inclusive, foi minha irmã, para fazer o cadastro do Uber. O Uber é mais exigente, mais criterioso e é o melhor. Eu acho que é o melhor. O 9.9, eu, particularmente, não recomendo. Eu tenho... Aliás, eu nem tenho mais o aplicativo do 9.9. Estou fazendo uma crítica aqui mesmo. E se vocês aí do 9.9 quiserem entrar em contato comigo, eu já tive desabores e tenho revelações aí de pessoas que... Eles não têm, na verdade, um cuidado como tem a Uber. A verdade é essa. E a matéria aqui em si, do Rodrigo Fernandes, especial para o TecTudo, mostra mais ou menos isso. Eu sou uma vítima do 9.9. E, ao longo do tempo, a gente vai sabendo. Eu ando de carro de aplicativo da Uber e vejo relatos de motoristas que também, os motoristas de Uber, a grande maioria também, eles atendem pela 9.9. E relatos de passageiros. Não tem um critério melhor, não tem uma política como tem a Uber. Não estou aqui, de maneira nenhuma, desprestigiando os serviços da 9.9. Mas, fica um alerta, tem que melhorar o serviço. O próprio portal diz aqui. Olha, passageiros, sujos e motoristas que desrespeitam regras de trânsito estão entre as maiores reclamações da 9.9. E a própria 9.9, preocupada com isso, lançou o Guia para Adequar Regras. Bom, desde que as pessoas sigam também, isso aqui é importante, né? Eu acho que tudo é válido. Já mostrou interesse. O aplicativo de transporte 9.9 realizou uma pesquisa com passageiros, passageiras e motoristas para identificar quais atitudes e comportamentos mais irritam uns aos outros durante as viagens feitas aí pela plataforma. Preste atenção. Entre as principais reclamações estão usuários que embarcam sujos ou molhados no veículo. E motoristas que falam ao celular e desrespeitam, e acabam desrespeitando, é claro, regras do trânsito. Já aconteceu isso comigo, inclusive, na Uber. Mas a Uber, gente, eles tomam providências. Eles tomam providências. O resultado do estudo foi divulgado nessa terça-feira, dia 15. Terça-feira, dia 15 agora. Eu acho importante, né? Todo mundo está sujeito a erros. Eu sempre digo isso, né? Quem sou eu? Eu não sou melhor do que você que está me ouvindo agora. E ninguém é melhor do que ninguém. Agora, a pesquisa foi realizada no mês de novembro, com usuários cadastrados em todo o país e coletou 1.821 respostas. O público participante foi composto de 50% motoristas e passageiros homens e 50% passageiras e motoristas mulheres. Nada mais justo, né? O relatório final mostrou situações irritantes, consideradas comportamentais ou ilegais, identificadas e cometidas por ambas as partes. Eu vou abrir aqui um parênteses, minha produtora Tami Cristina. Recentemente eu converso muito, eu converso muito com os motoristas, os colaboradores. E um deles aí me disse o seguinte, falou assim, o Edson, eu estava, até o motorista é jovem, mas ele estava, está mais ou menos uns dois anos trabalhando pela Uber. Entrou uma moça, uma jovem moça com três crianças pequenas, de, de, estava andando, e não de cola, não de cola, três crianças. Veja a observação, ela pediu o Uber e tal. Ela já entrou no veículo, as crianças com salgadinhos, comendo salgadinhos e tal. E observe, você está me ouvindo. E ela entrou com o celular na mão, segundo o motorista aí. E durante o trajeto, ela, os filhos ali pulando em pé, crianças pequenas, em pé no banco de trás, naturalmente. E ele percebendo que até para ele olhar pelo retrovisor, estava difícil essa viagem. E um dos garotos, criança, 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 ela pegou um determinado tempo, um dando risada, tal, aquela viagem toda. E a mulher, veja bem, a mulher no celular, no zap zap. E aí depois um deles deu um tapa na cabeça do motorista. Aí os outros riram, e ele ficou tranquilo, não reclamou. Na segunda vez, inclusive aqui na região da Radial Leste, Zona Leste, durante o dia isso, ele chegou e falou, olha, senhora, aí já é demais, eu vou obrigar, pedir para que vocês desçam. Aí depois ela, sem cerimônia nenhuma, ela pegou e deu um tapa em cada um, cala a boca e tal, e voltou para o celular. Então, isso aí parece que é coisa aleatória, não é, é comum. Eu vejo reclamações, quer dizer, durante a semana, três, quatro vezes eu tenho, o meu transporte é o Uber, né? Tem a minha patroa que ela paga, então ficou até mais fácil. Então, eu aproveito, como jornalista, eu já capto informações. Então, é mais ou menos o que essa pesquisa da 9-9, que aliás, como eu fiz até uma crítica aqui construtiva sempre, mas eu quero elogiar a intenção. Só de você ter intenção de melhorar os serviços, eu acho que é importante. Então, parabéns à 9-9, né, para ficar no zero a zero aqui. Mas, aproveitando, sempre que nós falamos aqui, seja a matéria produzida por nós ou não, ou por outros veículos, né, compartilhados, o G1, que é da Globo, o UOL, o portal, o UOL da Folha também, nós deixamos o espaço aqui para todo mundo. Se eu citei você, se eu citei empresas e tal, a gente quer praticar, e estamos praticando jornalismo, pelo menos, a gente tenta, isento, tá bom? Mas vamos continuar aqui com a matéria, porque, olha, quando a gente é do rádio, a gente fica improvisando aqui, mas eu acho que é importante, é ou não é? Você que está me ouvindo aí, é importante a gente também passar essa informação para você, é ou não é? Hoje é quinta-feira, dia 17 do mês de dezembro, último mês do ano. Então, olha só, para os passageiros, a atitude dos motoristas que mais incomoda, presta atenção, é o desrespeito às regras de trânsito. 49 dos entrevistados revelam que presenciaram condutores falando ao celular enquanto dirigiam. Por outro lado, somente 17% dos motoristas admitiram ter tal comportamento ao volante. Claro, eles não vão assumir, né? Dirigir em alta velocidade também está entre as maiores reclamações entre os usuários desse transporte, o 99. 41% dos passageiros confessaram não gostar de viajar nessas condições. Entre os motoristas, apenas 7% confessou guiar o veículo em altas velocidades em algumas situações. Mas é óbvio, né? É óbvio, ele não vai assumir a culpa, né? Então é uma coisa prática. Vamos lá. Entre outras reclamações feitas pelos passageiros, estão a mudança de roteiro para um caminho maior com o objetivo de aumentar o valor da corrida, fazer pressão para receber uma avaliação positiva, reclamar insistentemente sobre a viagem e encarar o passageiro excessivamente. Olha, isso aqui é chato mesmo, hein? Me coloco no lugar dessas pessoas aí. Já entre os motoristas, a maioria tem reclamações em relação aos passageiros. Olha, é o que eu falei agora. Eu estou falando aqui ao vivo para você, mas eu acho que é extremamente chato mesmo. Eu, por exemplo, bom, eu tenho um filho adolescente, mas a gente evita de entrar com... Eu até falo para ele, olha, evita de levar um salgadinho e tal, então dá para comer no carro, porque acaba você derrubando mesmo, né? Então eles dizem o seguinte, são comer e beber no veículo. Entrar bêbado no carro, deixá-los esperando por muito tempo no ponto de embarque, é verdade, hein? Bater a porta do veículo com força e embarcar sujo ou molhado no automóvel. Olha, eu já entrei, eu ando, né? O cara fala assim, olha, as pessoas, tem que andar arrumadinho só mulher. Não, homem também, tem que andar cheiroso e tal. Eu já entrei em veículo aqui, em veículo, a gente pensa que isso aí só acontece no transporte coletivo, ônibus, né? Principalmente. Eu já entrei no Uber e eu reclamei para o motorista, um cheiro de fedentina mesmo, sabe? São as pessoas que no final de semana bebem, né? Mas o motorista, ele é responsável pelo veículo, no mundo todo, né? E o elogio também, porque isso aqui, a grande maioria do meu caso, por exemplo, são motoristas responsáveis, né? Educados, simpáticos e o veículo cheiroso. Tem que manter isso, viu, meu amigo? Nós temos um público grande aqui de motoristas e aplicativos, né? Tanto do 99 quanto do Uber, mas a maioria é gente boa, né? Olha, o estudo, né? Essa pesquisa também avaliou a diferença entre o que é aceitável e o que é que cada pessoa já vivenciou nas corridas. 61% dos motoristas, por exemplo, revelaram aí que alguns passageiros não pagam as viagens, ou não pagaram, né? Em contraponto, somente 7% dos condutores afirmaram que essa é uma atitude considerada aceitável em alguma situação. A diferença entre os casos chega a, nossa senhora, 851%. E aí foi lançado aqui, né, o 99, parabéns, o guia do comportamento. A 99 diz que 59 das reclamações de segurança recebidas pelo aplicativo tem como motivo episódios de desrespeito com os citados acima, que eu falei agora há pouco, né? Pensando nisso, a empresa lançou o guia da comunidade 99, um edital para passageiros e motoristas que tem o objetivo de conscientizar todos os usuários sobre como devem agir para terem uma viagem confortável, aumentando a gentileza e diminuindo os casos de reclamação. Isso é que todo mundo quer, é ou não é? Então, parabéns aí, né? É muito importante que você, que é, tem um aplicativo aí no seu celular, do 99, do Uber, e tem, eles fazem questão, elogiar, elogie, reclamar, reclame também. Mas reclame com segurança de que você não está sendo desonesto nas suas afirmações. Eu sempre digo isso, uma palavra mal colocada, ela dá um estrago enorme, é ou não é? Pessoal, um grande abraço para você que não me conhece, meu nome é Edson Xavier, conhecido também como Ligerinho do Rádio. Eu falo rápido, falo mesmo, é verdade. Um grande abraço, muito obrigado você que nos acompanha aqui na Estação Imprensa e em todas as redes sociais. Uma ótima, uma abençoada quinta-feira para você. Deus é justo, sempre, 24 horas por dia. Bom dia! Um grande abraço, 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 um Obrigado.